Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez para mais um Papo MediCode, aquele podcast que todos vocês adoram sobre temas super relevantes na medicina. Estou eu aqui, doutor Guilherme Almeida, acompanhado do meu grande amigo doutor Auro do Carmo, para mais um episódio para vocês. Tudo bem, Auro? Tudo bem, meu amigo. Estamos aqui de novo mais uma vez para conversar sobre um dos nossos assuntos favoritos, né? Medicina. Isso, e hoje esse tema é um tema super importante, eu acho que para todos os médicos, né? Porque devido a sua grande frequência, a gente sabe que doenças infectocontagiosas ou doenças infecciosas, elas são pertinentes a praticamente todas as especialidades. E muitas vezes as doenças infectocontagiosas não ficam somente restritas na mão do infectologista. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre infecções por herpes simples, né? Infecções herpéticas. A gente sabe que tem outros vírus herpes, né? Outros herpes vírus, mas o herpes simples é o que a gente vai debater hoje. Eu sou até suspeito para falar porque eu sou um dos sofredores do herpes simples, né? Eu tenho aí mais ou menos aí umas duas a três crises de herpes labial por ano. Geralmente quando não tô dormindo direito, ou quando eu tô pegando muito sol, ou quando eu tô muito estressado, ou quando eu tô fazendo exercício físico demais, ou quando eu tô fazendo uma dieta muito restrita. Auro, e aí, cara? Você já viu muito herpes labial, herpes genital? Como é que tá isso aí na sua prática com idosos, por exemplo? É, não. Muito comum, né? Na verdade, são infecções que estão espalhadas, né? O vírus tá espalhado no ambiente e, como você falou, né? Tem algumas situações que podem deflagrar, favorecer o aparecimento da infecção, né? E as pessoas falam muito, né? Da queda da imunidade e tal. Não deixa de ser verdade, né? Na verdade, quando você tem um favorecimento, uma diminuição da resposta imune, você pode ter realmente o aparecimento aí da infecção, da manifestação clínica da infecção, né? E é uma doença muito comum, né? A gente, médico, né? A gente sempre tá com a semiologia na cabeça. Então é muito comum você, no metrô, você ver uma pessoa com herpes labial ali, né? E é muito, muito comum, né? Então são infecções comuns, são infecções que, se não tratadas e não controladas adequadamente, causam desconforto, né? No idoso, pode causar até problemas nutricionais até. O idoso não consegue comer direito por causa da infecção e a infecção pode ser pior, né? Ela pode se espalhar pela mucosa, né? E causar realmente problemas mais graves. É, então assim, só pra gente dar uma pincelada na questão da epidemiologia, né? 67 a 90% da população tem o vírus do herpes no organismo. Ele não tá manifestado sobre a forma da doença, né? Que a gente vai falar aqui as manifestações, mas ele tá latente lá em um dos gânglios, né? Pode ser o gânglio trigeminal, né? Principalmente, e ele reativa ali, por exemplo, com herpes labial e na região genital, logicamente, os gânglios daquela região, né? Então a gente, em relação à virologia, a gente pode dividir em dois grupos principais, que é o herpes tipo 1, o HSV1 e o HSV2. O HSV1, ele é o causador principalmente do herpes labial e o HSV2, ele é causador principalmente do herpes genital. Só que nada impede de você ter HSV1 na região genital e ter HSV2 na região labial. É justamente por uma questão de ser mais comum. quando você lida, por exemplo, com criança, e eu tenho uma memória muito clara disso, quando eu tava fazendo meu ciclo de pediatria na faculdade, eu lembro que a gente atendia numa emergência pediátrica e chegou uma criança de dois anos com várias lesões vesiculares na boca e você examinava a cavidade oral, várias lesões na orofaringe, possivelmente ela tinha até lesão esofagiana, como você falou. Exatamente. Esse é o típico da primo-infecção, a gengiva estomatite herpética, né? E às vezes é aquele hábito da mãe, do pai, dos famosos, ficar beijando a criança, né? Exatamente. E às vezes compartilhando copo, talheres, né? A gente sabe que você pode eliminar herpes pro ambiente mesmo sem ter lesão, né? Você sendo um portador, você pode estar eliminando ali. Então, são infecções bem graves que podem ocorrer, principalmente na prima infecção, né? E a transmissão também do herpes 2 é a transmissão sexual, é uma IST, né? Que vão, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o quadro clínico e o herpes 1 também pode acontecer mais tardio na vida da pessoa, na adolescência, por exemplo, em adultos jovens, e também se apresentar como gengiva estomatite herpética. Sobre a manifestação, Auro, principalmente aí do labial, o genital, como é que é mais ou menos assim que aparece a lesão? Como é que é a lesão, assim? É, a lesão em geral é a vesícula, né? E a vesícula com uma coloração mais clara, né? Diferente lá do zóster, por exemplo, que a gente ainda vai falar numa outra oportunidade. E dolorosa, né? Acho que a principal característica é essa. Sensação? Você já teve? Não, nunca tive. Cara, olha como é que é. Hoje, né? Como eu já tive várias vezes esse herpes labial, é uma coisa que me acompanha, né? Eu devo ter alguma coisa na minha imunidade em relação ao herpes vírus que me torna associativo? Uma coisa muito interessante que você falou, né? Que tem nas doenças infectocontagiosas e infecciosas a relação do vetor, vetor, que no caso aqui é o, no caso aqui é o agente, né? O herpes vírus, o ambiente e o indivíduo, né? O hospedeiro. Então, assim, eu devo ter alguma coisa como hospedeiro que a minha imunidade não é tão eficiente. Controlar. Para controlar o herpes, né? Começa com uma coceira, um prurido na região labial. Eu já falo, opa, coçadinha, a ciclovir direto, para abortar, né? Para suprimir. Aí depois aparece um eritema, aparece uma pápulazinha, depois aparece uma vesícula, depois essas vesículas aumentam em número. Se deixar, as vesículas se rompem, né? Sai aquele líquido que é rico em vírus, herpes, depois vai para a fase de crosta e cicatriza aí por 7 a 10 dias. Eu hoje, eu já não deixo chegar nessa etapa, né? Assim que eu sinto o prurido, já vejo o eritema, eu já faço terapia supressiva com a ciclovir. Outra coisa interessante que você falou, coisas do ambiente, que a gente já falou de estresse, é, nutricional, estresse, estresse mesmo, mental, físico. Falta do sono, acho que a falta do sono é uma das coisas que mais estressa, né? Falta do sono, alimento também, abacaxi, por exemplo. Ah, é, ácido também. Os alimentos que são ricos em arginina, né? Chocolate, abacaxi, grãos, né? É, amendoim, amêndoa, castanha, que são ricos em arginina, ou se você usar um suplemento de arginina, aquilo ativa o vírus do herpes. E o aminoácido lisina, ele inibe. Então, tem gente que faz suplementação de L-lisina, é, 1 a 2 gramas por dia na tentativa de prevenir o número de crises, né? É, pra mim isso não adianta, mas eu tento evitar os alimentos ricos em arginina, porque eles ativam aí o herpes, né? O sono é tira e queda, que você falou. Se eu começar a ficar sem dormir, é, já aparece direto, né? O herpes genital muito semelhante, só que no herpes genital, as lesões geralmente são múltiplas. Não aparece uma vesícula pontualmente igual no lábio, aparece uma sequência de vesículas na genitália, que no homem é mais visível, né? Porque o pênis é visível, e na mulher pode ser nos grandes lábios ou pode ser lesões internas, geralmente ocasionando dor, é, durante o ato sexual, né? É, Áureo, assim, o tratamento, né, dessas, dessas lesões, o tratamento geralmente é usado o aciclovir, né? Existem outros antivirais, mas o aciclovir é um clássico aí, né? Você lembra de alguém que precisou ficar internado por lesão de herpes simples? Alguma vez você já viu alguém internado por lesão de herpes simples? É, não, internado pela lesão do herpes simples, não. Mas lá no Gafre, né, aqueles pacientes soropositivos e muitas das vezes com AIDS mesmo, a gente via cada lesão herpética que era assim, né, catastrófica. É isso que eu ia falar, porque existem manifestações clínicas atípicas, e nos pacientes imunossuprimidos graves, não é lesão vesicular pequena, é úlcera, amigo. São úlceras enormes no lábio, às vezes chegando até o nariz, né? Úlceras também, às vezes até em mucosa esofagiana, lesões de pálato, né, fazendo até comunicações do pálato com a rinofaringe. Eu já vi vesícula de herpes até em pleura, você já viu em pleura? Em pleura não. Causando derrame pleural de repetição, em pleura, num paciente imunossuprimido por doença, né? Um paciente em tratamento de câncer, e fazendo quimioterápico, e aí fazendo derrame pleural de repetição, não era câncer pulmonar, nada disso, fazendo derrame pleural de repetição, fez uma pleuroscopia, tinha lá a vesícula do herpes na pleura. É, e lembrar que o herpes, né, ele também pode fazer infecções disseminadas, como você tá falando, né? Pode fazer lesão pulmonar, pode fazer hepatite por herpes, pode fazer encefalite herpética, né, que é uma coisa... E uma coisa até interessante, né, é a paralisia facial, né, Gui? Que é uma coisa que às vezes você não acha vesícula nenhuma, né, mas faz parte do tratamento da paralisia facial periférica, né, o aciclovir, né? Exatamente, aí também não só... O tratamento empírico, né? Não somente devido ao herpes simples, mas também pelo varicelazoster, que é, antigamente era chamado de herpes 3, né, mas é um outro vírus, é o vírus da catapora, que também faz isso. É. E as encefalites herpéticas? Essa, com certeza, você já viu internado, né? Idoso faz muito encefalite herpética. E geralmente o quadro é bem grave, né, assim, não é tão simples de resolver, não. Muito mais por causa até do paciente do que do vírus, né? O vírus não tem essa agressividade toda, mas o paciente, por algum motivo, né, muitas das vezes tem um comprometimento realmente, uma imunossupressão é grave por algum motivo, né? Um tumor, um tratamento, ou, como você falou, é individual, né? Às vezes o paciente não tem nada, nenhum desses fatores de risco conhecidos, mas tem uma característica ali de imunossupressão específica, né? Clássico de fazer aquela desorientação, às vezes alteração de comportamento, porque geralmente atinge o lobo temporal. Já havia alterações cerebelares, né, com a cerebelite, uma inflamação do cerebelo também, né? E esse tem que ficar internado que vai ter que usar ciclovivenoso. É, e até pra fazer diagnóstico. Crise convulsiva, porque é clássico, né? Crise convulsiva nesses casos, né? E até pra fazer os diagnósticos diferenciais como você falou. É, tem que funcionar, tem que coletar líquor, né? O tratamento do herpes labial e do herpes genital é o aciclovi de 200 miligramas cinco vezes ao dia. É fazer em média aí sete dias, né? É uma dose menor de aciclovi quando comparado com o herpes zóster, né? Que é a varicela. Esse é 200 miligramas cinco vezes. Mas você também pode fazer a terapia supressiva com 400 miligramas, logo uma pancada, ou até 800 miligramas na primeira pancada, pra você abortar quando você vê os primeiros sinais da infecção herpética. Caso seja um quadro grave você ter que internar, você faz uma dose de 5 miligramas por quilo intravenoso de 8 em 8 horas. E se for encefalite, é 10 miligramas por quilo intravenoso de 8 em 8 horas, né? Então, assim, você vai se lembrar que o aciclovi, você tem que manter uma boa hidratação, né? Porque faz cálculos de aciclovi, pode gerar insuficiência renal e etc. E esse basicamente é o tratamento do herpes simples. Agora, existem pessoas como eu que tem infecções herpéticas labiais de repetição, ou outras que porventura tenham infecções genitais de repetição, que podem fazer 200 miligramas de aciclovi todo dia. E aí você vai fazer uma profilaxia do desenvolvimento. Aí isso geralmente tem que ser conversado com paciente pra pessoas que têm crises muito de repetição, né? Todo mês faz uma crise, né? Então, basicamente isso, né? Então, cara, herpes é um assunto super simples, mas é uma... Desculpa o trocadilho aqui com herpes simples, mas ele é extremamente comum na nossa prática, né? E é importante a gente saber lidar isso. Porque às vezes o paciente chega no seu consultório e fala Doutor, o que é isso aqui? Você tem que saber explicar e até tratar o paciente. Você não vai mandar ele pra um dermato, pra um infecto. Tem que orientar também, né? Da infectividade, né? Criança, você tem contato com criança, você tem contato com idoso, com algum imunossuprimido dentro de casa, né? Porque é transmissível, né? Por mais que 67, 90% da população tenha ele latente, né? Existe também casos de reinfecção. Não é só reativação do vírus. Se você ofertar uma carga viral muito grande, né? Pra uma pessoa que já tem o vírus, você pode fazer uma reinfecção naquele indivíduo. É. Mais alguma coisa, Áurea, que você gostaria de falar aí do herpes simples? Alguma coisa que você lembre aí? Basicamente isso mesmo, né? Tentar ir pros casos potencialmente mais graves, né? Os idosos, imunossuprimidos. As crianças, né? Quanto mais novas, né? Pior, né? Aqueles lactentes, né? Que tem uma imunidade ainda não totalmente feita, né? E com cuidado é com essa população, né? De resto, assim, é uma doença em geral de tratamento fácil, né? Resposta boa e que não causa maiores problemas, né? Tem um grande amigo nosso que é especialista em herpes. Você sabe quem é? Quem? Professor Omar Lupe. Omar Lupe. Ele é... Grande figura. Top do top do herpes. Você sabia disso? É, do herpes e de várias outras coisas. Várias outras coisas. Várias outras perebas, né? Vamos dizer assim. Então, um abraço aí pro nosso amigo Omar Lupe aí. Beleza, Áurea? Quer dar as últimas palavras? Não, tranquilo. Só isso mesmo, né? Convidar aí a todos aí pro nosso próximo Papo MedCode, que a gente vai continuar falando de vírus, né? É, agora no nosso próximo Papo MedCode a gente vai falar de outro herpes, mas nesse caso aqui o varicela zoster. Vamos falar um pouquinho sobre herpes zoster. Um abraço e até semana que vem.